Tudo after no quarto ano? Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos fazer uma review, uma revisão. Nós vimos muita coisa desde a nossa última avaliação até hoje e nós vamos fazer uma revisão, porque na semana que vem vamos ter outra avaliação, para não deixar acumular muita matéria, não ficar uma prova muito grande. E vocês sabem que é bem fácil, não precisa ter medo, né? Mas precisamos estudar. Vamos lá? Então, nós começamos estudando pelas parts of the house. Kitchen. O que é a kitchen? A cozinha. Living room. Sala de estar. Dining room. Sala de jantar. Bedroom. Quarto. Bedroom. Banheiro. Yard. Quintal ou jardim. Normalmente, quintal. Gardinha mais garden. Depois começamos a ver o que vai dentro desses ambientes. A furniture. Chair. Cadeira. Table. Mesa. Sofá. Sofá. Shell. Estante. Bed. Cama. Wardrobe. Guarda-roupa. Depois, nós vimos como se fala existe ou existem. E existem duas formas para esse verbo. O singular e o plural. Por exemplo, se eu quero falar sobre uma coisa só, eu vou usar there is. There is a ball under the table. Existe uma bola embaixo da mesa. E se for mais de alguma coisa? Duas, três, quatro, cinco, várias coisas. There are some flowers in the yard. Existem algumas flores no quintal. Deu para perceber a diferença? There is sempre singular. There are sempre plural. Dentro desse conteúdo, nós estudamos também algumas prepositions. Então, above. Above é quando está bem acima. The plane is above the sky. Na verdade, the house, né? The plane is above the house. O avião está sobre a casa. The toys are under the table. Os brinquedos estão embaixo da mesa. Under. Embaixo. The cat is in the box. In. Dentro. The book is on the table. On. Em cima. E eu falei para vocês sobre estar na cama. Nós podemos estar in the bed ou on the bed. Se a gente só deitou em cima das cobertas, assim, para dar uma descansadinha, nós estamos on the bed. E se a gente entrou na cama para dormir, ou se colocou embaixo das cobertas, nós estamos in the bed. Legal? Depois, nós começamos a estudar os feelings, os sentimentos. Dirty. Dirty é sujo. Clean. Limpo. Hungry. Com fome. Thirsty. Com sede. Happy. Feliz. Sad. Triste. Tired. Cansado. Smart. Esperto. Strong. Forte. Fast. Ligeiro. Rápido. E depois, nós estudamos o verbo to be. Eu mostrei para vocês que a gente sempre precisa saber os pronomes. Eu, I. You, você. I, ele. She, ela. I, ele ou ela para coisas, o animal que nós não conhecemos, que não são nossos. We, nós. We, nós. You, vocês. E they, eles, elas para tudo. Tá? Então, a forma afirmativa. Eu quero dizer eu sou ou eu estou. I am. Você é ou você está? Você é ou você está? You are. Ele é ou ele está? He is. Ela é ou ela está? She is. Coisas e objetos são ou estão? It is. Nós somos ou nós estamos? We are. Você é ou você está? You are. E ele é ou ele está? They are. O que é are? Se queremos fazer a forma interrogativa, a gente precisa passar o verbo to be para frente do pronome. Tá? Do pronome. Do jeito. Então, am I a student? Eu sou um estudante. Are you at home? Você está em casa? E se nós quisermos negar, a gente vai usar a contração do verbo to be. Então, vai ficar I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. E depois, nós aprendemos os antônimos, os opositivos adjectives. Positive adjectives. Então, vamos lá. Low, lento. Fast, rápido. Dark, escuro. Light, claro. Healthy, saudável. Sick, doente. Hits, rico. Poor, pobre. Good, bom. Bad, ruim. Dirty, sujo. Clean, limpo. Cheap, barato. Expensive, caro. Empty, vazio. Full, cheio. Strong, forte. Weak, fraco. Easy, fácil. Difficult, difícil. Hard, duro. Soft, macio. Near, perto. E far, longe. Quanta coisa a gente aprendeu. Mas agora que a gente reviu, fica tudo mais fácil. Passei a revisão, o exercício de revisão. Caprichem, estudem. E na próxima segunda-feira, nós teremos a nossa... Não é na segunda pra vocês, é na segunda. Nós teremos a nossa provinha. Façam com bastante atenção, bastante cuidado, que vai dar tudo certo. Ok? Peace for all. Pronto. 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 Pronto.